E agora falando do futsal, a CBF ganhou mais um título ontem, Jader. Está envolvida na disputa do Campeonato Gaúcho, já havia conquistado a Liga Nacional e ontem foi ganhar a Taça Brasil lá no Paraná, o segundo título nacional em menos de um mês. Na decisão por pênaltis, o goleiro Bilica defendeu a última cobrança da equipe do Tigre de Pernambuco e na sequência tem o Sinuê marcando o gol da conquista depois do empate em 3x3 no tempo normal e na prorrogação a CBF campeã.